Ser Feliz é uma Aventura Infantil é a segunda peça apresentada neste mês na reabertura do Teatro do Sesc, serviço social do comércio que estava com as cortinas fechadas desde fevereiro quando os casos da Covid-19 começaram a aumentar no estado O local tem capacidade para receber 241 pessoas mas respeitando os protocolos sanitários definidos pelas autoridades de saúde somente 118 pessoas vão poder participar da programação Para nós aqui do Teatro Sesc, de toda a equipe, é com grande expectativa ainda mais agora iniciar com a programação de férias do Teatro Sesc seguindo aí os protocolos de segurança sempre com muita atenção para poder apresentar ao público o que tem de melhor nas artes cênicas aqui do Maranhão No último sábado o teatro recebeu o musical Ode ao Malandro que contou as várias caras da malandragem Atores e cantores apresentaram clássicos como Viver Amor, Muchachas de Copacabana, O Meu Amor, Geni e o Zeppelin e Pedaço de Mim Na apresentação deste sábado a peça Ser Feliz é uma Aventura Infantil é um musical que narra descobertas infantis sobre as relações humanas e os impactos trazidos com a pandemia da Covid-19 desde as relações com brinquedos até com as mais complexas como a convivência familiar A atriz Jéssica Monteiro que atua na peça está em clima de expectativa com a volta aos palcos É uma alegria para Encanto poder trazer o material para o público infantil que já nos pede bastante no ano passado nós chegamos a trazer para o palco meu amigo Charlie Brown em dezembro e em janeiro aqui no Sesc mas é um momento muito novo, é um momento muito importante poder voltar agora nesse momento onde já começamos o processo de vacinação a cidade já começa a entrar no novo panorama e trazer o espetáculo Ser Feliz é para o palco é muito interessante porque ele foi construído a partir de depoimento das crianças sobre a experiência delas na pandemia O retorno das atividades no palco dos teatros é um alívio para essa categoria de profissionais que se adaptou e aprendeu com a realidade trazida com a pandemia do novo coronavírus Nestor Fonseca também é um dos atores da peça Ser Feliz é uma Aventura Infantil e destaca a relação da peça com a nossa realidade em tempo de pandemia O Ser Feliz ele é um pouco disso, ele é um retrato de experiências de crianças que passaram, estão passando pelo período de pandemia e compartilharam com a gente, sobretudo com o nosso diretor, sobre como foi esse processo como foi a relação com os pais, como foi ter ficado em casa, como foi ter aula pela internet como foi se comunicar com os amigos pela internet Então eu fico muito feliz de poder trazer para o palco uma experiência já da pandemia Então a gente traz para o palco um retrato da realidade de um grupo muito específico que passou, que continua passando por esse processo junto com todo mundo Para evitar aglomeração, os ingressos estão sendo vendidos por um valor simbólico de R$ 5 na bilheteria virtual do site www.sescma.com.br Além do teatro, uma vasta programação no YouTube é oferecida também para os idosos e pessoas que ainda não estão liberadas para sair de casa Pensando já num público dos idosos, das crianças também que não podem vir ao teatro até por questões de limitações, mesmo que a cidade esteja em uma boa parte vacinada a programação ela segue por outros temas, como contação de história, circo Então essa programação Mais Família nós estamos liberando desde o início da programação do mês de julho no canal do YouTube do Sesc Maranhão E aí O que é isso?